E como que vocês se conheceram, assim? Foi na banda já, na banda Calcinha Preta? A Paulinha já era fã do Calcinha Preta, eu já via a Paulinha como a minha ídola, né? Eu era fã da banda Calcinha Preta, era fã da Paulinha, mano. Eu conheci a Paulinha cantando, né? E eu no meio do público. Como todo mundo vai, como todo mundo paga o ingresso pra ir pro show. Sim. Eu conheci a Paulinha por aí. E aí, quando eu decidi ser cantor que eu me mudei pra Aracaju, eu conheci ela num apartamento onde ela morava. Ela dividiu o apartamento com outras pessoas da banda Calcinha Preta. No começo, né? Lá em 2004, por aí. E aí ela tava comendo feijão, farinha e ovo, com a camisa de um vereador lá que eu não sei quem era. Nem parecia a Paulinha antes. Parecia a Paulinha, velho. E eu via a Paulinha toda montada no palco, né? Aham. E ela lá sempre humilde, comendo feijão, farinha e ovo, que era a comida que ela gostava mais. E aí pronto, conheci ela ali. E aí eu tive convite pra Calcinha Preta e foi onde realmente eu a conheci. Profundamente, né? De conversar e tal. E aí a gente se apaixonou, cara. Aí a gente viveu mais de dez anos casados. Como era a relação de vocês? Era ótima, cara. Além de amor, era uma amizade, uma curiosidade, um respeito, né? A gente viajava no mesmo ônibus, praticamente na mesma poltrona, 24 horas por dia juntos, né? Paulinha, pra ir no banheiro, eu tinha que segurar a mão dela, pra você ter uma ideia. Assim, era uma parceria muito grande. É óbvio que algumas coisas a gente não entende porque acontece, né? O fato é a gente ter se separado. Eu acho assim que é muito melhor a gente se separar do que a gente transformar o amor em ódio, entendeu? Verdade. Eu não queria que o nosso amor, o nosso sentimento que a gente tinha um pelo outro se transformasse em ódio, ou qualquer coisa parecida, rancor, mágoa. E a gente decidiu, no momento certo, nós dois sermos amigos. Nada, como as pessoas falam, que houve traição, essas coisas, nada disso. Não houve traição de nenhuma das partes. Paulinha tinha os defeitos dela, eu tinha os meus. E esses defeitos a gente não, não meio que tolerava um do outro. E pronto. Era acima de tudo uma relação de amizade mesmo. Terminamos, ela foi embora, partiu, nós sermos amigos. Uma semana antes ela ia embora, que é um áudio dela, a gente conversando, falando como ia fazer uma coisa lá, outra coisa, porque eu tinha negócios com ela. A gente ainda tinha negócios juntos. Terminamos, a vida dela terminou aqui na terra, a gente sendo grande. Mais sério do que a gente pensa. Aí sim, eu fui pra Aracaju, e aí sim. Ainda lá todo mundo sabe o que aconteceu. Fiquei uma semana na porta de um hospital, a gente orando, pedindo a Deus. E aí foram lutas horríveis, situações que eu nunca imaginei passarem na minha vida. Tanta dor, tanta angústia, como a gente passou há quatro meses atrás com a perda da Paulina. É muito difícil a gente ver uma pessoa que é extremamente pura, bondosa, alegre, nos deixar. Uma pessoa que nunca ficou gripada, cara. Uma pessoa que nunca ficava doente. A gente via, né? A própria vida, né? A própria vida, e sumir assim do nada. Deixar esse mundo. Se tinha, como eu sempre falo, se tinha uma pessoa que merecia estar entre nós, se existia uma pessoa que eu, que o Marlos conhece, essa pessoa seria a Paulinha. A Paulinha merecia estar entre nós, pode ter certeza. Mas a gente não sabe dos planos de Deus. Talvez Deus tenha emprestado ela aqui pra gente, pra ela nos ensinar algumas coisas, como ela ensinou. E chegou o momento dele... Eu costumo dizer... Traz ela de volta pra ele. Eu costumo dizer que Deus envia anjos aqui embaixo, sem asas, pra ninguém desconfiar que seja anjo, né? E eu creio que a Paulinha era uma de Deus. A Paulinha é a prova real disso aí, cara. Não tem uma pessoa que você, que conheceu ela, que vai falar mal dela. Você nunca vai ver. E como que vocês se conheceram assim? Foi na banda já? Na banda Calcinha Preta? A Paulinha já era fã do Calcinha Preta. Eu já vi a Paulinha como minha ídola, né? Assim, ela era fã. É um pouco assim, né? Muito recente, né? Você pode fazer. É um assunto que mexe, né? Que machuca um pouquinho já. Até a gente que é fã, como eu. Como que você recebeu a notícia quando Paulinha tava internada? Quando ela foi pras pressas pro hospital? Que ela teve aqueles dias que ela ficou lá, né? Em observação, em medicação. Como que você recebeu essa notícia que ela já estava no hospital? Olha, quando eu recebi a notícia, era muito cedo ainda. Eu recebi a notícia que ela tinha, a Paulinha tinha sido internada. Mas eu não levei muito em consideração assim, porque eu fui casado com Paulinha mais de dez anos e eu nunca vi Paulinha gripada. Nunca vi. Nunca vi ela tossir, espirrar, nunca. Quando eu soube que ela tava internada, eu não levei muito a sério, porque daqui a pouco ela sai. Tipo assim, eu não dei fé. A gente não tá na gravidade que tava. É, porque assim, eu continuei fazendo minha coisa e disse, Paulinha tá na gravidade que é engraçado, doido, não sei o que. Paulinha, Paulinha não fica doente. E aí sim, depois com uma semana, as coisas, menos de uma semana, as coisas me ligaram e disseram, olha, Marlos, é muito sério o que tá acontecendo com Paulinha. Mais sério do que a gente pensa. Aí sim, eu fui pra Aracaju e aí sim. Aí de lá todo mundo sabe o que aconteceu. Eu fiquei uma semana na porta de um hospital, a gente orando, pedindo a Deus. E aí foram lutas horríveis, situações que eu nunca imaginei passar na minha vida. Tanta dor, tanta angústia, como a gente passou há quatro meses atrás. E aí